Pablo Maia tocou para o Rodriguinho, foi para o chão, pediu a falta, o juiz não marca. E agora o contra-ataque? Lá vai Gabriel, lá vai Gabigol. Só tem o Rafinha por ali, quatro jogadores do Flamengo vão chegando. Gabriel, perna esquerda, batida! Gol do Flamengo! O contra-ataque eram quatro jogadores do Flamengo e só um da defesa do São Paulo. Aí ficou fácil, o Gabriel tinha todas as opções do mundo, né? Ele tinha três jogadores chegando pelo meio. Ele olhou, aí ele falou, quer saber? Agora eu se consagro. E mandou no cantinho! Dois para o Flamengo, zero! Para o São Paulo, já nos acréscimos. E aí, Ricardinho, matando o jogo? É, o Flamengo mata o jogo a partir do momento que você erra e dá espaço.